Pais amados, tudo bem? Amado irmão missionário, tudo bem? Estamos aí, vamos falar um pouquinho sobre o trabalho de missões. E hoje eu tenho uma dúvida que normalmente quando eu sento com alguns irmãos para a gente falar sobre o trabalho missionário, o pessoal me pergunta bastante, né? E é esse assunto aqui que, assim, aquele que está querendo fazer missões de verdade, né? E ir para o campo, então isso aqui é uma dúvida muito recorrente, tá? Eu quero trazer hoje para vocês. Eu estou aqui no meu estúdio, esse é o estúdio móvel missionário. O bom desse estúdio aqui é que para onde eu vou, né? Eu estou com ele, ele está sempre presente aqui, é o meu carro aqui. Então entra aqui, porque lá fora, irmão, a zoada é cachorro, é gato aqui. Do lado estamos na construção, zoadeira de pedreiro. E aí eu fecho aqui e tenho como fazer o nosso vídeo aqui sem zoado. Vamos lá. Sabe qual que é a pergunta que o pessoal muito faz? O pessoal muito nos pergunta? É sobre a questão de como ter a certeza de que Deus está me mandando para o ponto A e não para o ponto B. Então vou dar aqui uma... Vou dar um exemplo aqui mais objetivo aqui para você entender. Como é que eu tenho uma certeza, como é que eu sei que Deus está me enviando para fazer missões no Peru e Deus não está me enviando para fazer missões no Uruguai? Ou ao contrário, né? Como é que eu tenho a convicção de que Deus está me enviando para o Uruguai e não está me enviando para o Peru? Ou vamos, vamos, vamos colocar aqui um outro país aqui para a gente ir para a gente ir para puxando mais. Como é que alguém tem a convicção de que Deus está levando ele para fazer missões na França e não é para fazer missões na Bolívia? Então é bom a gente fazer esse contraste aqui, né? Porque às vezes a gente fica só comparando países da América do Sul, ou quem sabe América do Sul e África, né? Mas eu quero dizer também que Deus levanta pessoas para fazer missões em países da Europa, né? E tem muita necessidade, né? Esse tempo atrás eu estava conversando com alguns irmãos sobre a questão da necessidade de missionários e de obreiros na América do Norte, né? Canadá, Estados Unidos, que possam trabalhar com povos latinos, a necessidade é muito grande, né? E até mesmo com americanos, a realidade é essa. Mas como é que a gente sabe disso? Irmão, primeiramente, é bom a gente entender que o nosso Deus, ele fala, tá? Deus, ele fala conosco. Eu vou tomar no meu terareque, tá? Por favor, tá? É, uma das histórias que a gente, que a gente vai fazer, que é nós que fazemos missões, né? Que impacta, eu creio que você já deve ter lido várias vezes, é o chamado de Deus para Abraão. E o interessante é que no começo, preste atenção nesse detalhe aqui, no começo, o Senhor deu uma ordem para Abraão, mas Deus, ele não disse se ele tinha que ir para o Norte, para o Sul, para o Leste, para o Oeste. A ordem era, sai do meio da tua terra e da tua parentela e vai para o lugar onde eu vou, onde eu vou te mostrar. Sai do meio da tua terra e do meio da tua parentela. Então, o Senhor ia mostrar ainda aqui dali para Abraão. Ele não tinha uma, sabe? Ele só tinha que sair do meio da terra e da parentela e ir. Então, Abraão, eu creio que Abraão, ele pegou assim, a bússola dele, ele olhou para o Norte, ele olhou para o Sul, ele olhou para o Leste e para o Oeste. Ele olhou as condições que ele tinha, ele olhou o gado, ele olhou a família, os servos que ele tinha. Então, ele usou um pouquinho a inteligência dele. E como ele não tinha uma palavra específica, o que Abraão faz? Ele usa a inteligência dele para ele poder tomar uma decisão. Eu vou para o lugar onde eu posso ter manutenção. Isso aqui acontece também. E é bom a gente trazer isso aqui porque, às vezes, as pessoas só acreditam que fazer missão é se lançar em um ambiente onde não há manutenção. Isso aqui não é uma verdade, não é uma orientação bíblica. A Bíblia vai trazendo várias orientações para a nossa vida. Deus não falou para Abraão ir para o Norte. Deus não falou para Abraão ir para o Sul. Mas Deus falou, sai da tua terra e do meio da tua parentela. E vai. Eu vou te mostrar. Vai, vai. Primeiro, depois eu vou te mostrar. Vai. E ele foi. Ele foi para onde? Ele foi no lugar onde tinha água, onde tinha pasto. Ele foi para uma região onde o gado dele podia comer, onde ele podia arranjar alimento. E ele foi. Tá? Então, isso aqui é uma orientação. Se você não tem uma orientação específica de Deus e Deus está mandando você ir, então você pode ir. Então, nessa ida sua, para, pensa, utiliza a tua inteligência, analisa as tuas condições, vê o lugar onde você pode ir e adquirir recursos. Então, meu irmão, você tem os neurônios aí para funcionar. Ah, Deus colocou um monte de neurônio na tua cabeça aí, não é de enfeite não, entendeu? É para você usar a tua cabeça e funcionar mesmo. Coloca a coisa para funcionar. Agora, mais adiante, a coisa muda para Abraão. Aí, Deus já dá um lugar específico. Deus falou, ó, vai para tal lugar. Vai para a terra de Siquém. E quando ele está andando naquela terra ali, a terra de Canaã, o Senhor começa a falar para ele, olha, olha para o norte, olha para o sul, olha para o leste, olha para o oeste. Dá uma olhada ao redor. Essa terra aqui eu vou te dar. O Senhor começa a falar para ele, olha, anda por essa terra aqui, onde os teus pés pisarem, eu vou dar essa terra aqui para você. Então, anda por ela, pisa na terra que eu vou dar para você. Então, isso aqui foi uma orientação, já a orientação específica de Deus para Abraão. Quando a gente olha já na vida de Davi, Davi, ele estava... Isso aqui, irmão, você é um servo de Deus. A gente tem a Bíblia, tá? Essas perguntas, o pessoal fala, pastor, como é que eu sei que eu tenho que ir para Bolívia ou se eu tenho que ir para o Peru? Irmão, vamos olhar para a Bíblia, porque a Bíblia é o nosso manual, a Bíblia é o nosso rumo. A Bíblia é a nossa bússola e a Bíblia vai nos dando várias situações de como Deus trabalha. Então, você tem que olhar essas situações e entender que Deus trabalha dessas formas, tá? Essas são as formas. Antes de entrar com Davi, que eu ia falar de Davi aqui, mas eu quero já falar, trazendo uma palavra contrária, não contrária, mas uma situação diferente de Abraão, você já vê a história de Moisés. A Bíblia fala que o Senhor começa a orientar Moisés. Tinha a coluna de nuvem, da nuvem, né? Tinha a nuvem e a coluna de fogo e o povo seguia aquilo ali. Era a presença do Senhor ali e eles estavam, né? Quando a nuvem levantava, o povo levantava. Quando a nuvem parava, o povo parava. Quando o fogo levantava e começava a andar, o povo andava. Quando o fogo parava, parava. Então, eles tinham uma orientação específica. E Deus leva eles por onde? Pelo deserto. Deus levou eles pelos desertos. Não era uma questão de Moisés, que sabia andar naqueles desertos, sabia onde tinha as fontes de ar. Não sabia nada, meu irmão, tá? Tudo bem que ele sabia, né? Ele tinha conhecimento, ele era um guerreiro, ele andou por aqueles desertos. Mas, meu irmão, uma coisa é você andar a você e mais três gatos pingados. Outra coisa é você puxar aí mais de três milhões de pessoas junto com você e entrar num deserto, tá? E foi o caso de Moisés. Mas, o caso de Moisés tinha uma orientação específica. Ele não se bloqueou e entrou no deserto igual maluco. Não. Existia uma orientação específica. E Deus conduziu ele naquela orientação específica. E aí, os milagres iam acontecendo. A gente pode ver também uma outra situação no Antigo Testamento. A situação de Davi. Davi correndo de Saúl, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá. 1 Samuel, capítulo 22. Ele tá lá num lugar forte, porque ele era um camarada inteligente. Ele era um guerreiro. Ele sabia o lugar onde era favorável pra ele como guerreiro. Ele já tinha formado a tropa dele, vamos dizer assim. Então, ele ia buscar um lugar onde favorecia ele pra guerra. Tanto pra se esconder, como pra poder se defender. E ele sabia que Saúl tava atrás dele. Só que quando ele tava ali, a palavra de Deus fala, eu creio que no versículo 5, mais ou menos. De 1 Samuel, capítulo 22. Tá? Se você quiser dar uma olhada. Muito interessante esse texto aí. A Bíblia diz que o profeta Gat chega pra Davi. E fala assim. Não fica nesse lugar forte. Não fica nesse lugar aqui forte. Vai e entra na terra de Judá. Irmão, eu quando li aqui e dali, eu ficava lendo aquele texto. Se Davi já tava correndo de Saúl. Olha só. Davi tava correndo de Saúl. E aí o profeta chega pra ele e fala assim. Sai desse lugar forte aqui e entra na terra de Judá. Onde é que era Judá? Me diz aí. Judá, filho, era nas barbas de Saúl. Tá? Era o território onde Saúl dominava ali. Tava tudo na mão de... Davi tava procurando um lugar mais... Entendeu? Ele não queria, lógico. Ele ficava ali pelos contornos de Israel. Mas ele queria ficar longe das flechas e da espada de Saúl. E o Senhor fala. Não fica. Essa foi a palavra de Deus. Não fica nesse lugar forte. Vai e entra em Judá. Ou seja, Deus levou Davi a se expor muito mais. E está muito mais presente, né? Ali, próximo a Saúl. Mas isso aqui é uma orientação específica. E Deus, ele dá orientação específica. Eita, o teraré tá bom aqui, viu? A gente pode pôr... Vamos lá pro Novo Testamento? No Novo Testamento, olha só. A gente vê... A gente encontra situações... Quando houve a perseguição em Jerusalém, a Bíblia diz que os discípulos saíram. Saíram. Claro que o Espírito Santo entende isso aqui. A palavra de Deus dá essa palavra muito geral. E eles estavam saindo. Eles buscaram outro lugar. Estavam tendo perseguição. Eles buscaram outro lugar pra poder viver. E viver a vida deles. Se livrar da perseguição. Aquela coisa toda. Mas você vê como Deus estava conduzindo o povo. Cada um de forma específica. Deus conduz. E aí você vai ver em Atos capítulo 8. Como Deus chega... O Senhor, ele vai chegar pra Filipe. E vai usar Filipe em Samaria. Samaria tava... Filipe tava naquela também de tava indo, como todo mundo. E ele chega em Samaria. Ele é um evangelista. Ele prega em Samaria. Mover de Deus. Pessoas sendo salvas. Curadas. O poder de Deus. A minha pergunta é... Quem é que conduziu Filipe pra Samaria? Foi o Senhor. A Bíblia expressa que houve uma orientação específica. Eu não tenho essa orientação. Eu não vejo, pelo menos na Bíblia, expressando essa orientação específica. Com certeza o Espírito de Deus conduziu ele. Mas a Bíblia não diz. Sabe aquelas coisas que você tem que ir e tem que ir pra algum lugar? E aí você vai. Você tá... Com certeza Filipe, né? Um homem de Deus. Tava orando. E o Senhor... Vai pra cá, pra Samaria. Interessante que tinha aquela... Aquele confronto, né? Do judeu com o samaritano. Sabe aquela coisa toda? Mas é justamente pra Samaria. Aonde Filipe vai. Ele chega lá. Ele começa a pregar. E ali um mover de Deus. Isso é um negócio que um evangelista gosta. É mover, né? Imagina se tem um monte de gente. Jesus salvando. Jesus curando. Jesus fazendo um monte... Milagres. Opa! Daqui a pouco ele tem uma revelação. O anjo do Senhor aparece pra ele e fala assim, ó. Você vai lá pro caminho. Vai pro sul. Olha só. Orientações específicas. Atos capítulo 8. Vai pra região sul. O caminho que é de Jerusalém e a Gaza. E aí o Senhor ainda fala. Tá deserto. O caminho tá deserto. Olha só. Tira Filipe de um lugar de movimento. De muito movimento. E leva Filipe pra um lugar deserto. Isso aqui são orientações específicas de Deus. Ah, Filipe. Mas você é um evangelista. Deus tá te usando aí. Pessoas estão sendo curadas. Deus tá fazendo milagres aí. Muita gente sendo salva. O Espírito de Deus operando nesse lugar. O que você vai sair daí, meu irmão? Se Deus tá... Se a glória de Deus está sobre você. Mas Filipe tinha a orientação específica de Deus. Ele sai desse lugar de bênção. De prosperidade. De prosperidade ministerial. Vamos falar assim. Ele sai desse lugar. E ele vai pra um lugar que está deserto. Por que que ele fez isso? Porque ele estava sob uma orientação específica de Deus. Uma revelação de Deus. Tá? Então a primeira vez... Eu não tenho uma orientação específica. Por mais que eu creio que o Espírito Santo conduziu Filipe. Né? Pra ir pra Samaria. Eu não vejo assim uma revelação específica. Tava todo mundo indo. E Filipe foi também... Com certeza cada crente tem que estar nessa orientação. Isso aconteceu com o Filipe. Né? E hoje amanheceu quente aqui, irmão. Tá quente. E aí eu tô no meu teraré. Porque eu não tenho... Eu não tenho idolatria, né? Tá quente? Vou pro teraré. Tá frio? Vou pro chimarrão. Eu brinco com o pessoal aqui, né? Porque aqui na fronteira é assim, ó. Tá frio? O povo tá tomando teraré. Aí eu falei, meu Deus do céu. Tá um frio desse pessoal tomando teraré, né? Gelado, né? Fala, não. Eu vou pro meu matezinho. Vou pro meu... Eu brinco a brincadeira, tá? Por favor, não leva... Mas, irmão... É maravilhoso quando você vai vendo isso. Como que Deus guia? Como que Deus... Fala? E fala com o Filipe, tá? E quando Filipe chega naquele lugar deserto, no lugar específico onde Deus mandou, ele encontra uma carruagem. E aí tem uma outra forma que Deus fala também. A gente viu Deus falando... Deus impulsionando Filipe pra Samaria, tá? Olha só. Mas tá no guiar de Deus. A gente viu também a revelação de Deus. Isso pra Filipe. A revelação pra ele ir pra aquele lugar. E você vai ver também o Espírito de Deus. Sabe aquela coisa que o Espírito Santo fala com o teu espírito? Isso aqui é o que mais acontece. O servo de Deus é aqui. O Espírito Santo falou assim, ó. Aproxima do carro. E ele aproximou. Encontrou o Eunuco. Pregou. O homem se converteu. Foi batizado. Tá? Então, são orientações específicas. A gente vê o caso de Pedro. Tava orando. Viu uma visão. Logo depois da visão, o Espírito Santo falou pra ele. Olha. Tem três camaradas aí. Chegou três homens. Vai com esses homens. E Deus dá orientação. Espírito Santo fala pra Pedro orientação específica, irmão. Coisa que Pedro, se talvez fosse assim, Pedro ia ficar meio... Será assim? Uma cilada pra me prender e levar preso e arrancar a minha cabeça? Mas Deus falou com Pedro. Quando ele chega lá na casa de Cornélio, aí ele já vai encontrar Cornélio, que teve uma orientação também, uma revelação de Deus. Você vai vendo o mover de Deus na vida daqueles que estão vivendo o propósito de Deus, irmão. É muito importante isso, você viver debaixo dessa palavra de Deus. Claro que o servo de Deus aí que você tá andando aqui, se você me perguntar hoje, pastor, por que você faz o programa de apoio? Irmão, dá uma olhada nos meus vídeos. Eu não vou contar testemunho aqui. É uma série de orientações, uma orientação, outra orientação. No começo eu não queria fazer, no começo eu não queria trabalhar com literatura, eu achava que não tinha dinheiro, que não tinha condição. E Deus foi falando, usando gente em profecia, Deus nos dando revelação, Deus falando conosco, Deus usando muitas formas, falando comigo, falando com minha esposa. Pergunta pra mim e minha esposa se a gente tem alguma dúvida em relação a esse trabalho. Não tem, irmão, porque é tanta orientação e Deus vai e fala, faz assim, faz assim, faz assim, faz assim, trabalha aqui, não vai por aqui, vai por aqui. Deus começa a falar, 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 falar e vai montando a coisa e você vai andando, você vai vivendo já. Você tem a orientação de Deus. Daqui dali. A gente também pode ver aqui o caso do apóstolo Paulo, a Bíblia fala que ele quis pregar o Evangelho em Bitínia. Paulo era um pregador do Evangelho, certo? Paulo era um evangelista, o apóstolo Paulo era um evangelista. Ele estava certo em querer pregar? Estava. O pessoal de Bitínia precisava do Evangelho? Precisava. Estava errado Paulo falar assim, não é de Deus pregar em Bitínia. Né? Ou talvez você vai encontrar aquele outro irmão que vai falar assim, quando Paulo fala, se for a vontade do Senhor, nós vamos para a Bitínia pregar. É a vontade de Deus. Né? Já ouviu gente que fala assim? Não, já é. Deus quer. Já é a vontade de Deus. Paulo, você só tem que ir, Paulo. Já encontrei muita gente, irmão, que fala esse tipo de coisa. Você tem que ter muito cuidado com isso. Tá? Paulo queria pregar o Evangelho em Bitínia? Queria. Paulo, era a vontade de Deus que o pessoal de Bitínia recebesse o Evangelho? Era. Era. Tá? É a vontade de Deus que Paulo pregue e que o Evangelho seja pregado em Bitínia? Sim. Mas naquele momento, o apóstolo Paulo era o propósito de Deus Paulo ir para Bitínia? Aí é que está aqui a resposta. A gente sabe em Atos capítulo 16. Não. Não era a vontade de Deus Paulo pregar em Bitínia. Tá? Então, irmão, a Bíblia diz que o Espírito Santo o impediu. Por quê? Não tenho resposta para isso. A Bíblia não me dá a resposta para isso. Uma coisa que eu vou entender é o seguinte. Paulo é uma pessoa e ele não podia dar em dois lugares. Isso aqui é óbvio. Tá? Paulo, Deus queria que o Evangelho chegasse a Bitínia? Sim. Mas quem sabe fosse para outra pessoa, sei lá, em outra oportunidade. Mas a prioridade era a Macedônia. E aí Paulo quer pregar na Ásia e o Senhor também fala que não. Aí Paulo vai para a oração e aí Paulo tem uma revelação. Passa a Macedônia e nos ajuda. E aí Paulo já tem aqui uma palavra específica de onde ele deveria ir. Isso aqui é o que você tem que fazer, meu irmão. Quando muitas vezes o seu coração está fechado. você está ali com o coração fechado, não sabe como é que é. Você quer fazer a coisa, é a coisa certa? É o que Deus quer fazer? O coração está fechado, então vai para a oração. Você começa a ir para a oração. Senhor, dá-me uma revelação, dá-me uma orientação. O que eu tenho que fazer? Qual que é o tempo? Mostra. Você começa a orar. E aí durante a oração ou no período de oração e esse período pode ser de uma semana, um mês, dois meses, um ano, não interessa, paga o preço, tá filho? Se você quiser ouvir a voz de Deus, paga o preço. Se Deus te deixar aí três anos você orando por uma coisa, abraça a causa, o filho é teu, agarra e vai. Tu fica aí três anos orando por algo, vai chegar o momento que Deus vai falar e depois você conta, por isso aqui eu orei três anos. Tá bom? Então preste atenção que as coisas não é assim, tudo imediato com as coisas de Deus não. O servo de Deus tem que saber ir para a presença do Senhor e saber que a obra é do Senhor e quem manda na obra é o Senhor. E não seja imediatista não. E aí Paulo estava ali orando e Deus fala para ele, olha, não vai para a Bitina, não vai para a Ásia, você vai para a Macedônia, vai. Chegou lá em Filipe, começou a pregar, pegaram o Paulo, prenderam o Paulo, jogaram na cadeia, chicotearam o Paulo e Silas. E ele estava na vontade de Deus. Se fossem muitos dos crentes hoje em dia, ia falar assim, aquela revelação foi de Satan, não foi de Deus não. Irmão, tem gente que é assim, irmão. Paulo está lá, plena convicção de que Deus levou ele para Filipe. Estava numa situação contrária, ele queria que dali, não, preso, chicoteado, com as costas que estavam a flor, mas estava ali na vontade do Senhor, sabendo que era a vontade de Deus. E ele e Silas começaram a cantar, Deus opera ali, as cadeias são terremotos, as cadeias são abertas, o carcereiro é salvo, e aí Deus começa a agir, Paulo sai dali, vai para outra cidade, e aí começa o processo. Irmão, sabe, quando você começa a olhar cada ponto nas Escrituras de como Deus faz, o importante é isso, é que Deus, ele tem um lugar específico para você. Deus tem um lugar específico para você. Pastor, eu não sei ouvir a voz de Deus. Pastor, eu não sei ouvir Deus falar. Eu creio que Deus vai te levar para uma escola, vou aqui fechar. Muito tempo Deus falava para eu fazer faz tal coisa, faz tal coisa, faz tal coisa, prega na praça, e eu ia para a praça, faz trabalho de rádio, faz trabalho assim, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo, sabe? E eu achava que cada serviço desse eu ia dar um crescimento. Quando eu falei trabalho de rádio, eu achei que eu ia fazer trabalho de rádio, que é abrir várias repetidoras, do nada, eu falei para, eu parei. Trabalho disso, trabalho daquilo. Então, por muito tempo o Senhor me orientava a fazer um trabalho e outro, um trabalho e outro. Eu não entendia, ficava muito chateado, e eu procurava olhar para mim mesmo, olhar, será se Deus não está deixando eu crescer por que arrogância, o que que era, posteriormente eu fui entender. Na realidade, Deus estava trabalhando comigo a eu aprender, ouvir as orientações específicas dele para a minha vida. Faz isso, faz aquilo. Eu vi um filme, assisti um filme aqui em casa, e nesse filme tinha o Capitão, né? E aí, o Capitão, o filme, esqueci o nome do filme, eu já citei esse filme aqui várias vezes, porque essa cena me chamou bastante atenção. O Capitão ficava ali na, na, no, no, na, na parte principal do navio, né? E ali ele ficava no rádio dando orientações para os marinheiros. Falava para o barco, aquele barco é nome de, de guerra, né? Aí ele falava, direita, esquerda, não sei o que, acelera, diminui, canhão, não sei das quantas, não sei o que, metralha, não sei o que, ele ficava dali, ó, comandando tudo, uma palavra dele, a tropa dele, centenas de homens dentro do navio, os camaradas já, já obedeciam a ordem e já fazia e a missão era cumprida. Mas era um negócio muito rápido, direita, pá, e ele ia dando as orientações, os camaradas ia desviando o navio e desviava de torpedo, desviava disso, virava o navio na posição que, que favorecia para, para os canhões e tá, e sabe, uma cena muito interessante, mas quando eu vi aquela cena e aí o Senhor começou a falar comigo, olha, as coisas com, na obra de Deus acontece assim, Deus quer trabalhar com a gente de tal modo que você começa a ouvir a voz de Deus, as orientações do Senhor falando, vai para cá, vem para cá, espera um pouco, vai para frente, agora avança, espera um pouco, se abaixa, espera, fica quieto no teu canto aí, fica aí, aguenta aí, agora corre, agora vai, 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 vai para tal lugar, fique em tal lugar, não, você não vai para a periferia, não, você vai ficar bem, você vai alugar bem no centro da cidade, é no centro da cidade, ou então vai para a periferia, não vai para o centro não, vai para o bairro tal, aluga uma casa assim, aluga um salão, se é salão, se é casa, você não vai alugar salão não, você vai alugar uma casa, irmão, são orientações específicas, tem muita gente que acha que essas orientações do dia a dia, são orientações que você é da sua cabeça, e que você é o espertinho que sabe de tudo, ah, o camarada ele não alugou um salão não, ele alugou uma casa e deu muito certo, não filho, ele não é o espertinho não, são orientações do espírito, faz assim, faz assim, às vezes o servo levanta assim, o missionário levanta assim, o senhor fala assim, faz desse jeito, ele vai lá e faz, e a coisa começa a dar certo, certo é que o missionário, ele tem que aprender a andar segundo as orientações específicas, para o trabalho que ele tem que fazer, para o lugar onde ele vai trabalhar, o tempo que ele vai ficar, e assim vai por diante, né, e é isso aí, tá bom? Um abraço, Deus abençoe, vamos, esses textos que eu passei para vocês, são textos que eu alimento meu coração, que animam, né, meu coração, eu compartilho aqui com vocês, e eu espero que o Espírito Santo de Deus continue, te orientando, nos orientando, nós precisamos cada dia dessa orientação específica de Deus, bem? Um abraço, Deus abençoe, até mais. Amém. Amém.